É o seguinte, aqui no meu Goiás tem de tudo pouco. Tem siriema, tem ema, que são aves gigantescas, mas também tem avestruz. Olha só o tamanho desse avestruz aqui. Não sei se é fêmea, não sei se é macho, mas tem esse aqui. Lá na frente tem outro avestruz e ali também, do outro lado, tem outro. Tá meio arisco, acho que é por conta da filmagem. Será que bica? Não pode se arriscar, né? Tá vindo outro ali, ó. Eu, hein, ó. Olha o jeito, aquele ali é usar, tá vindo com tudo, ó. Olha só, tá vindo ali, ó. Ixi, meu Deus. Deixa eu ficar de longe aqui, ó. Olha só o jeito que chega. Ó, ó. Tá vendo ali? Aquele ali tá agitado, né? E esse aqui tá mais posuda lá, ó. Ó, mesmo. Deixa eu subir aqui, tá lá, ó. Tá vendo ali? Esse aí tá nervoso. Mordei na cerca e aquela ali parece uma estátua, posuda. São os avestruz aqui do Jardim Japonês, em Caldas Novas, região central do nosso Brasil. Tchau. Tchau.